Cê é louco, mano. E aí, DJ Pedro? Cê é louco, Pedro? Fala isso não, mais uma revoada, mano. Ô, tô revirado de revoada. Tubarão tá me arrastando pra todas as revoadas, mano. Cê é louco, culpa dele, mano. Tô com tubis. Pedrinho, mano, por favor, mano, me salva aqui, mano. O Kevin tá muito louco, mano. Deu voadora no tio Claudio, mano. Trouxe o cachorro dele revoada. Tá comendo os válvulas do tio Claudio. Revoada, para, revoada. Revoada, para. Cheguei do nada na revoada de louco. Tubarão me convidou. Já tava chapado dentro do creda, filmado. Ficou tudo ok depois que o Michael Douglas colou. Vai moreno, cresce até o chão que eu quero ver bem sem pena. Chama a pretinha do pôde que a festa é louco. Essas minas tão tirando a roupa e é pouco. Hoje o Pedrinho pega a dor. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai. Pedro tá tocando a revoada de malandro. Essa festa não acaba e a noite tá começando. Vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai. Pedro tá tocando a revoada de malandro. Essa festa não acaba e a noite tá começando. Davi, mano, pelo amor de Deus, mano, vem aqui me ajudar, mano, por favor, mano. Chamei o Pedrinho pra ajudar o Kevin, mano. O Pedrinho é mais louco que o Kevin. Para, Pedrinho. Pedrinho pra ajudar o cara. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto